Veja com atenção, a pedido do padre Bolsonaro fala algo inesperado na missa. E nos ajuda a compreender a salvação que se realiza no hoje da nossa história. Vamos acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, verso 21 e seguintes. Ouçamos atentamente. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus. Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país. Nos montes de Israel. E apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações. Nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos. E nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade. E os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles. E haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis. Pondo-as em prática. Pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó. Onde morarão vossos pais. Ali habitarão para sempre. Também eles. Com seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. E os estabelecerei e multiplicarei. E no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão quem eu, o Senhor, santifico Israel. Por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavras do Senhor. O nosso salmo responsarial será. O Senhor nos guardará. Qual pastor a seu rebanho? Todos. O Senhor.